Como eu revivi um perfil no Instagram sem nenhum engajamento? É possível? Bom, eu sou mentora de vários perfis lá no Instagram que já tiveram ótimos, excelentes resultados. Ministro cursos também voltados pra área do Marketing Digital no Instagram. Então se tem uma coisa que eu entendo, esse negócio é de ressuscitar perfil. Já fiz isso inúmeras vezes com os meus alunos e hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer no seu Instagram também. Bom, dá pra reviver um perfil no Instagram? Um perfil que não tem engajamento? Um perfil que não tem entrega? Um perfil que está fadado, aliás, moscas? Dá, porém depende. Você consegue recuperar uma conta no Instagram, você consegue voltar ali com o seu engajamento de novo caso você não tenha cometido alguns desses erros aqui, preste atenção. Se você tiver comprado seguidores em qualquer momento que seja do seu Instagram, o seu processo vai ser muito mais difícil. E nesse caso eu recomendo você fazer um perfil do zero, tá? Eu geralmente não recomendo as pessoas a fazer um perfil novo, tá? Só pra casos extremos mesmo. Eu acredito que existam várias formas de você conseguir recuperar engajamento perdido no Instagram e fazer um perfil do zero no Instagram é a última das soluções. Mas para esses casos mais extremos, como por exemplo, comprar seguidores, a dedicação, energia e criatividade que você vai precisar botar nesse perfil pra tentar recuperar esse engajamento é inútil se você pegar toda essa energia e colocar num perfil novo. Você vai sair do zero e você vai crescer muito mais rápido do que você tentar recuperar num perfil que tá marcado pelo Instagram. Ai, Ana, mas eu comprei em 2012 e eu só comprei mil seguidores. Gente, mil seguidores é coisa beça. 500 seguidores já é coisa beça, tá? Então não vem com essa de eu comprei poucos. Não, o Instagram não sabe que você comprou. Ele não entende essa função. Se ele entendesse, ele iria banir isso, é óbvio. Mas não tem como ainda, não tem como a inteligência artificial do Instagram pegar ali essas contas fakes. Ele não sabe que você comprou. Ele só sabe que tem gente te seguindo. Só que a gente que não engaja, que não interage, que não assiste, porque não tem ninguém nessas contas. São contas fantasmas. Se as pessoas não interagem, o Instagram já entende que seu conteúdo é ruim. E ele realmente para de entregar suas coisas, tá? É por isso que você não tá tendo alcance, às vezes. Só que, na verdade, não é porque o seu conteúdo é ruim. É porque você tem muitos perfis fantasmas no seu perfil. E não importa quando você tenha comprado. Se eles estão no seu Instagram, o seu Instagram está uma merda. Você tem que trocar de conta. Você tem que excluir essa e fazer outra. E ainda tem gente que me pergunta. Ana, e se eu remover esses seguidores? Mas, Mona, não dá pra saber quem que é real, quem que é fake. Você não tem como saber. Você pode ali tentar buscar ali pelos suspeitos de quem são os que você comprou e quem são os que realmente te seguem por vontade própria. Mas isso não é uma coisa exata. Você não vai conseguir remover em peso ali direitinho os mil seguidores, os 10 mil seguidores que você quer que você tenha comprado, entendeu? Então isso é inútil. É muito melhor você pegar e fazer uma conta nova. Vai por mim. Aqui no meu perfil do YouTube já tem vários vídeos onde eu te ensino. Tem um aulão, inclusive, que eu te ensino a fazer uma conta do zero. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você assistir depois que esse vídeo acabar. É um aulão completo de como começar no zero no Instagram. Vai ser muito mais rápido e muito menos trabalhoso do que você tentar ficar insistindo meses nesse teu perfil que tá uma bosta, que tá falido ali, tá dado ao fracasso. Também considero casos extremos. As pessoas que tenham comprado curtida, comprado visualização, comprado qualquer merda que você tenha comprado pro seu Instagram. Sinto se dizer, mas você jogou seu dinheiro no lixo, tá? Infelizmente é isso. Não tem muito o que fazer. As pessoas que já patrocinaram sorteio também, burrice. Porque você paga ali um dinheiro pro sorteio acontecer. Isso era muito comum ali em 2017, 2018, as pessoas patrocinavam sorteios. Então ela tinha ali uma listinha de patrocinadores, onde você pagava ali seus 500 reais. E aí você e mais 12 otários pagava 500 reais. A pessoa vinha com esse dinheiro dos otários, comprava um iPhone pra sortear ali pros seguidores. E uma das regras desse sorteio era seguir os patrocinadores que pagaram ali os 500 reais. Tô falando 500, mas enfim, valor X ali. Enfim, nesses casos são seguidores reais. É verdade, as pessoas estão realmente te seguindo ali. Mas não estão te seguindo pra acompanhar o seu perfil. Elas estão te seguindo só pra ganhar o iPhone, tá? Então você se ferrou. Porque ninguém ali que tá te seguindo vai engajar, vai comentar, vai assistir. Vai fazer merda nenhuma. Eles não vão fazer nada. Eles só estão ali pra ganhar o iPhone. É só isso mesmo. Se você já reaproveitou algum Instagram também. Então você tinha o Instagram de um perfil que você fez ali anos atrás. E você decidiu que agora você quer criar conteúdo. E aí você resolveu usar esse perfil que você tinha ali antigo. Que já tinha o número legal de seguidores ali. Pra você não começar do zero, né? Eu já sei que isso acontece, tá? Não vai querer me enganar não. Também considera o caso extremo. Eu não usaria essas técnicas que eu vou fazer aqui agora. Se você já participou de grupo de engajamento. Se você já pediu pra seguir de volta. Já, enfim. Todas essas merdas que você faz. Que não é orgânico. Que não tragam seguidores que vão te seguir porque gostam do seu conteúdo. Burrice. Não faça mais isso, tá? Você até pode ali tentar fazer essas técnicas que eu vou te passar agora. Mas se você quiser ir pelo caminho mais rápido. Eu recomendo que você faça o perfil novo. Mas se você não fez nenhuma dessas práticas que eu te contei aqui agora. Teu caso é outro, tá? Você não vai fazer um perfil novo. Porque não precisa, tá? Eu sei que é desanimador. É frustrante. Começar ali do zero. Abandonar uma conta que você lutou tanto. Que tenha lido história. Eu entendo, tá? Eu sou do time que tive que recomeçar. Porque eu fiz merda no meu perfil anterior. Eu tinha um Instagram antigo que eu tentava fazer conteúdo ali. Só que nada dava certo. Eu fiz várias merdas nesse perfil. E aí em 2019 eu troquei. Fiz o meu G bonito. Tá aí. Grandão até hoje. Mas vamos lá. O que você vai fazer pra recuperar a sua audiência, tá? A primeira coisa que você vai fazer. É fazer uma pesquisa. Antes de qualquer coisa que você vai postar. Você vai fazer uma pesquisa. Pra saber se essas pessoas que te seguem hoje ainda gostam do assunto que você fala. Tá? Então como é que você vai fazer isso? Você pode pegar o seu story do Instagram. E aí você faz uma narrativa ali. Faz uma sequência bonitinha. Falando com as pessoas. Pode ser escrito. Pode ser em vídeo. Como você preferir. Mas conversa com seus seguidores. E pergunta qual que é o assunto que eles querem ver. Por que que eles te seguem. Quem são essas pessoas. É mais homem. É mais mulher. Do que que eles gostam. O que que eles precisam. Pra que que eles te seguem. Você tem que entender quem que são essas pessoas que estão te seguindo hoje. Porque se a maioria estiver desconexa do seu nicho. Se elas não estão ali pra acompanhar você. Pra que que você quer essas pessoas ali? Então usa ali as enquetes. Usa a caixinha de pergunta. Pergunta ali pras pessoas. Por que que elas te seguem. O que que elas querem ver no seu Instagram. Veja se essas pessoas às vezes não é um seguidor que você tem ali há anos no seu perfil. Que simplesmente não gosta mais desse conteúdo que você posta. Sabe? E aí você pode ou remover esse seguidor. Ou gentilmente falar. Se você realmente não quer acompanhar esse assunto. Cara, me para de me seguir. Você pode pedir. Parem de me seguir. Se você não gosta do assunto que eu estou falando. Você não precisa ter medo de perder seguidores. Porque na verdade. Deixa eu te contar um segredo. Número de seguidores não importa pra nada. O que realmente vale aqui pras pessoas é o quanto de engajamento você tem. É de fato o quanto as pessoas realmente estão ali interessadas no seu assunto. Que comenta, que curte, que compartilha. Que tem interesse em saber as coisas que você tem pra ensinar. Então se tem gente te seguindo que não tá nem pro que você posta. Só está te prejudicando. Só está te atrasando. É uma galera que quando você posta. Ela sai do seu rio. Ela não assiste o seu vídeo. Ela pula o seu story. Isso tá te atrapalhando. Assim você tem menos engajamento. Porque o algoritmo ele entende o que? Se a pessoa tá saindo desse conteúdo aqui. É porque ela é ruim, né? Porque esse conteúdo é ruim. Então ele não entrega o seu conteúdo pras outras pessoas. Que realmente vão gostar do seu perfil. Só que na verdade não é porque seu conteúdo é ruim. É só porque a pessoa que te segue não gosta desse assunto. Então é muito melhor que ela saia dali. Para que ela não te atrapalhe mais. Depois que você tiver feito essa limpa. Decidido se você vai manter esse Instagram. Se você vai fazer um do zero, né? Ou se você sabe ali que essa galera aqui que tá te acompanhando. Não realmente gosta. A maioria gosta ali de você. A maioria tá ali pelo seu conteúdo. Tá ali esperando você ajudar. Dar boas dicas. Acompanhar ali a tua rotina. Depois que você resolver isso. Aí você vai pro protocolo pesado ali de conteúdo no Instagram. E como assim um protocolo pesado? Seguinte. Se você quer recuperar o seu engajamento. Você vai precisar lutar contra o algoritmo. Você vai precisar cansar. Você vai vencer o algoritmo na base da insistência. Entendeu? Como que a gente faz isso? Postando sem parar. Você precisa fazer pelo menos aí no mínimo um post por dia. Se você puder fazer mais de um post por dia. Você faz. Mas pelo menos um post por dia. E nesse caso. Posts realmente bons. Tá? Para esses tipos de conteúdos mais extremos. Né? Esses protocolos mais extremos. Eu recomendo você fazer reels em série. Tá? Tô fazendo até atualmente agora no meu Instagram. Fazendo ali pra postar mesmo mais conteúdo. Pra ter mais base, né? Pra ter mais conteúdos frequentes. Porque fazer reels em série me ajuda a postar mais. Sabe? Inclusive eu atualizei recentemente meu curso de reels no Instagram. E tem um módulo lá que eu ensino a você a fazer esse negócio de reels em série. Mas se você não sabe o que é. Basicamente aquela sequência de reels. Quando você fala. Ai, sete dias, sete ideias de café da manhã. Sete dias, sete séries de treinos em casa. Depende do seu nicho, tá? Eu tô fazendo sete dias, sete ideias de reels que funcionam para qualquer nicho. Mas pode ser de uma semana, de um mês, de quinze dias, enfim. Caso você não queira fazer o reels em série. Queira postar aí as suas ideias mesmo. Você pode só se organizar. Só se planejar. Gravar os bagulhos bonitinhos. Pra você ir postando diariamente nos reels. Foco em reels, tá? Não precisa você fazer carrossel por enquanto. Você vai focar pesado em reels. Porque é o que vai aumentar aí o seu número de seguidores. É o que vai aumentar a sua entrega. Você sabe que reels é mais entregue do que carrosséis, por exemplo. Então, pra esses casos específicos de gente que quer recuperar engajamento. Eu aconselho você a focar no reels. Caso você queira fazer os carrosséis. Intercala. Um dia carrossel, um dia reels. Ou se você decidir que você vai fazer dois post por dia. Faz um reels, um carrossel, né? Todos os dias. É puxado. É pesado. Não tô falando o que vai ser fácil. Ninguém que tá te falando que é você acordar amanhã e fazer direito. Não. Você tem que se organizar. Você tem que, né? Se planejar. Fazer um planejamento estratégico. Caso você não tenha, eu vou até te recomendar o meu planejamento. Que é esse aqui que tá aparecendo aqui atrás, inclusive. Que é o que eu uso pra todos os meus conteúdos. Eu uso aqui no YouTube. Eu uso no Instagram. Eu uso no TikTok. Eu uso essa organização, esse planejamento. Em todas as áreas do meu conteúdo. Tá? E ele está disponível caso você queira usar também. É o MCP, meu conteúdo planejado. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E você se organiza. Não vai querer fazer de qualquer jeito. Porque você só vai se frustrar. Ana, mas quanto tem que postar por dia? Isso vai depender de quantos você consegue fazer com qualidade. É o que eu tô te falando. Não vai adiantar você fazer dois posts por dia se forem dois posts bostas. Que não vai ajudar ninguém. Que não vai mudar nada na vida de ninguém. É só pra preencher a tabela ali. Não vai funcionar. Você tem que fazer conteúdos realmente bons. Então veja na sua realidade quantos você consegue fazer com qualidade. Tá? Porém, também não vou ser hipócritamente pra você jamais. É o seguinte. Quanto mais você posta, mais rápido você cresce. Isso é óbvio. Mas eu sugiro que você siga aí esse cronograma, esse protocolo de postar todos os dias. Por pelo menos duas semanas antes de desistir do seu Instagram de verdade. E já faz o seguinte. Comenta aqui com quantos seguidores você tá hoje. Como é que tá o seu engajamento hoje. Qual a sua porcentagem de engajamento hoje. Pra você fazer esse protocolo. Se organizar primeiro. Depois fazer esse protocolo. E voltar aqui pra conferir o quanto que você cresceu. Pode ser uma ideia aí pra você conseguir ter mais ânimo pra fazer esse protocolo. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E te vejo nos próximos vídeos.